Quanto realmente a idade afeta a fertilidade? Será que essa tendência geral são só aqueles pontos que vocês acreditam que é porque passou, porque o óvulo está mais velho, porque eu estou mais velha? Será que é só isso ou tem mais coisas aí? Isto talvez para vocês soe um pouco diferente. Mas eu quero que vocês entendam que nós fomos nos desenvolvendo ou evoluindo, mas de certa maneira nós temos também uma conduta muito animal. Temos sentimentos, temos desejos e eu quero que vocês pensem por que quando vocês eram crianças, por exemplo, vocês choravam porque vocês tinham fome? Então o que aconteceu durante a adolescência de que vocês começaram a se desenvolver sexualmente, começaram já a ter forma de mulher, atração por outros seres, pelo homem, por exemplo, e vocês tiveram vontade de ter relações? Por que vocês acreditam? É quando começa a ser o momento que a natureza chama para vocês terem uma gravidez. E dessa maneira a raza humana vai se reproduzindo e ela nesse momento já estaria preparada para ter uma gravidez. Sim, existem maiores alterações em mulheres que são com menos de 18 anos, existe, sim, uma leve taxa maior de abortamento natural. Mas depois dos 17, 18 anos, o pico de fertilidade é nessa época. O pico de fertilidade é antes dos 30 anos. Mas vocês têm que entender que nós somos seres humanos e somos seres que temos uma vida. E vocês lembram daquelas nozes avós ou bisavós que tiveram 10 filhos? Por quê? Porque elas realmente acompanhavam esse desenvolvimento da natureza, elas realmente tinham relações, engravidavam, amamentavam durante dois anos, isto impedia que elas tivessem uma nova gravidez e voltavam a engravidar. E assim elas tinham durante 12 anos, tinham 5, 6, 7 filhos. Então quando a gente diz, olha, eu tenho uma baixa reserva ovariana e eu estou com 39 anos, será que a natureza não nos deu 20 anos atrás já a chance de gravidez? Eu sei que é um pouco duro para muitas de vocês, eu sei que é um conceito duro para que vocês entendam, mas realmente nós somos os que vamos adiando esse tempo e esses 20 anos que passam, dos 19 aos 39, aos 49, são muitos anos que a natureza nos permitia engravidar. Não existe nenhum tipo de cirurgia ou nada, um comprimido, um medicamento de que coloque esses óvulos em pausa. Então a natureza nos dá essa possibilidade de engravidar e é naquele momento onde vocês têm as maiores chances. Por que tudo isto vai afetando? Eu quero que vocês entendam, porque o tempo que passa desde que a gente tem vontade de ter relações, desde que nosso corpo está preparado para engravidar, esse tempo tem muitas coisas. Primeiro, o óvulo, ele está desde que você é um embrião. Então esse embrião, ele já tinha aquelas células que vão formar teus óvulos e folículos, e esses óvulos estavam aí esperando anos, anos, anos e anos. E o que acontece durante todos esses anos? Eu vou ter uma certa alimentação, e é aí onde a alimentação é a que faz de que nós tenhamos melhor ou pior qualidade. E você vê essas mulheres, às vezes que você fala, olha, mas olha a pele dessa mulher, o que ela fez? Existe uma genética, sim, mas também existe uma ótima alimentação. Existe uma genética, sim, mas também existe aquela paciente que é fumante, aquela que consome álcool, o lugar onde ela vive, a poluição, e aí vamos pensar de novo nessa natureza. Será que quando o ser humano desenvolveu, ele foi, ele desenvolveu, está preparado para viver na poluição, comer comidas com conservantes, consumir tóxicos, consumir álcool? Ou ele tinha uma dieta que era tudo orgânico, o peixe tinha acabado de pescar, fazia atividade física, os frutos e doces que ele tinha, ou eram raízes, ou eram frutas que vinham só na temporada. Então nós temos que entender muito, muito bem realmente tudo isso. E também, o tempo vai passando, e quando vai passando, existem também outras coisas que vão influir sobre as chances de gravidez. Por exemplo, doenças que podem prejudicar, também doenças como, por exemplo, ter um apendicite, ter uma infecção pélvica, tudo isso pode atrapalhar, por exemplo, meus ovários, minhas trompas, obstruir as trompas. Aquela doença que, com o quanto maior tempo você está menstruando, ela tem maiores chances de se produzir, que é a endometriose. Para quem não sabe, quando você menstrua, sai uma camada do útero que se chama endometrio. E algumas dessas células, elas podem ficar para ir pelas trompas e pelos alados de dentro, se fixam, crescem e produzem alterações, obstruem todas as trompas, produzem aderências, atrapalham essa gravidez natural. Quanto mais tempo passa, quanto mais você menstrua, maiores as chances de todas essas alterações. E, então, não é só a idade, são um monte de coisas que podem acontecer durante o tempo que transcorre, e são essas outras doenças que também, quanto mais tempo passa, mais podemos ter chances de complicações. E mais vai atrapalhar nossas chances de gravidez. Isto é uma coisa que estressa muito vocês. Por quê? Porque eu estou lá, tendo relações, estou começando a tentar, estou com 23 anos, eu vou ter relações nesse ciclo que eu vulei uma vez, e não em gravidez. Tá bom? O segundo e o terceiro. No terceiro, já estamos desesperados. É aí onde vocês têm que ter calma. Por quê? Porque não é tão fácil. É por isso que nós pedimos de 6 a 12 meses, quando vocês estão com menos de 35 anos. E se passa dos 35 anos, por que pedimos que vocês consultem, quando já estão com 6 meses e não engravidaram? Pedimos que vocês consultem. Por quê? Porque nós temos uma taxa de gravidez que, aos 22 anos, está no máximo, nesse gráfico aqui, onde a gente vê idade e fertilidade, e ela vai diminuindo. E aqui estamos mais ou menos aos 30, e aqui estamos aos 32 anos. Aos 32 anos, a chance de gravidez já não é uma de 4 em casa. A chance de gravidez, já aos 32, é uma de 5 mulheres. Uma de 5. Então, já vão ser 4 mulheres que talvez não consigam, e uma sim. Doutor, desânimo tentar. E todo mês, aquela ansiedade e nada positivo. Existe essa ansiedade, vocês têm que tentar entender, e é por isso que a gente explica realmente como que é esse processo e qual é o efeito da idade. Por quê? Porque se a gente entende, se a gente entende que não é tão fácil, nós podemos entender já e ter um pouco mais de paciência. Porque se nós acreditamos que vamos ter relações e engravidar rapidamente, isto realmente nos estressa muito, porque o mais provável é que a gente não tenha essa gravidez de uma maneira tão rápida.